Você sabia que existe uma guerra acontecendo? Escute, eu já vou orar com você, mas antes eu quero que você preste muita atenção nas minhas palavras. Você pode de repente não perceber, mas há uma batalha acontecendo no interior de cada um de nós. É uma batalha entre a carne e o espírito. A carne, ela representa a nossa natureza carnal. São coisas como inveja, ego, vaidade, orgulho. E essa é a maneira mais fácil e automática de viver. Viver assim não requer nenhum tipo de disciplina. São pessoas apenas que fazem o que estão sentindo e pronto. Se alguém é rude com elas, ela é rude de volta. Se no começo do dia de repente acontece alguma contrariedade, Essa pessoa, ela passa o dia inteiro azeda. Quando de repente vê um bolo de coco assim, que gosta, não come apenas um pedaço não. Mas come inteiro. Não sossega até ver o final. Ou seja, a carne é que governa. Que está no controle. A Bíblia, ela diz ali em Romanos 8, 13, assim. Aqueles que vivem pelos ditames da carne. Observe que a carne é descrita como um ditador. O que faz o ditador? Eles tomam todas as decisões por você. Eles dizem o que fazer. Quando fazer? E você então apenas segue ordens. Você fica preso no trânsito. Sua carne já vai dizer. Ei, se aborreça. Fique de mau humor. Isso arruinou todo o seu dia. Muitas são as pessoas que seguem os ditames da carne. E aí como um bom soldado, elas apenas respondem. Sim, senhor. Imediatamente. Elas ficam chateadas. Apeadas. Se alguém de repente não responde uma mensagem que ela manda assim no WhatsApp da pessoa. Se ela posta algo na internet e ninguém curte. Se o familiar não a chama para um bolinho dos filhos. A carne rapidamente diz. Ei, fica ofendido. Isso não é justo. Não está certo. E a pessoa fica na mesma hora ofendida. Injuriada. Agora, o problema é que se você continuar cedendo a carne, a palavra de Deus afirma que você vai morrer. É claro que isso não significa fisicamente, não é? Mas seus sonhos morrerão. Sua alegria vai desaparecer. Seus relacionamentos não florescerão. Seus dons irão ficar assim presos dentro de você. Não irão ser revelados. Mas qual é o problema, Fábio? Sempre que você cede à tentação, sempre que você deixa os contratempos da vida abalarem a sua fé, sempre que você deixa o comportamento das outras pessoas te fazer sentir rejeitado, inferior, sempre que você deixa uma contrariedade roubar a sua paz, sempre que você deixa o inimigo determinar o seu estado de ânimo, você está assim deixando a carne ganhar a guerra. Entende isso? Sabe então o que você precisa fazer? É andar no espírito. Isso significa fazer a coisa certa mesmo quando for difícil. Morder a língua quando alguém de repente é rude com você. e você permanecer fiel em seus relacionamentos quando alguém está tentando te seduzir. Escute com muita atenção o que eu vou te dizer. O que limita muitas pessoas não é que elas vão ser de repente talentosas, não é que elas não tenham o favor de Deus. Não. É que elas continuam obedecendo a carne. Por favor, não continue você cedendo as mesmas coisas que você sabe que estão te retendo, te segurando, te mantendo estacionado na vida. Daqui para frente, comece a semear o espírito, comece a pegar o caminho mais elevado, fazendo a coisa certa, mesmo quando for assim difícil. Porque é aí que você cresce, viu? Só nessas horas que Deus vê que pode de fato confiar cada vez mais em você. É muito fácil viver como se sente, cedendo aos desejos carnais. Só que isso vai manter o longe da grandeza que Deus colocou em você. A Bíblia, ali em Hebreus 12, 11, diz assim, nenhuma disciplina no momento parece agradável. Mas, mais tarde, você vai colher uma colheita de coisas boas. Ser disciplinado, poxa, não é tarefa fácil. Você não revidar uma provocação, você não ceder à tentação, você acordar mais cedo para se destacar no trabalho, isso é difícil. A sua carne, ela quer ficar no confortável. A sua carne, ela quer uma saída fácil. Mas você não pode estar confortável o tempo todo e esperar dessa forma alcançar o seu destino. Se você fizer a coisa difícil agora, mais tarde, você verá bênçãos e favores que você nunca viu. Sabe o que a carne quer? Gratificação instantânea. Agora, essa é uma guerra que você não ganha assim de uma vez. Não. Essas forças, elas estão constantemente sopondo umas às outras. É por isso que o apóstolo Paulo disse ali em 1 Coríntios 15, 31 assim, eu morro diariamente. Em outras palavras, todos os dias, eu tinha a minha carne do trono. Todo dia, eu tenho que acabar com os meus desejos carnais. Você nunca chegará a um ponto em que você é tão maduro o suficiente para caminhar correto de modo automático. Não, mas se começarmos a caminhar pelo Espírito, estarmos dispostos de verdade a sair do cômodo e a enfrentar desconforto, manter a boca fechada, ter uma boa atitude, é aí que estaremos crescendo e aí também que receberemos mais do favor de Deus na nossa vida. A razão pela qual a carne está te controlando é que você continua alimentando. O que quer que você alimente vai crescer. Toda vez que você cede à tentação, você está ficando mais forte. Então, escute, a força em você é maior do que qualquer força que está tentando te deter. Não deixe a carne ditar a sua vida. Deixe o Espírito governar. Honre Deus com as suas decisões. Esta é a hora de você fazer uma mudança. Este é o momento em que Deus vai te dar a graça necessária para você fazer o que não estava conseguindo antes. Viu? A sua decisão pode salvar o seu casamento, pode levá-lo a um novo nível em sua carreira, pode quebrar a mediocridade e te lançar em direção a uma vida de abundância. Se você daqui para frente vigiar e fizer isso, eu acredito e declaro que você se tornará tudo o que Deus te criou para ser. Você vai quebrar maus hábitos, vai resistir à tentação e chegará assim à plenitude do seu destino em nome de Jesus. Se você receber essa mensagem, diga amém. Isso. O que você tem teste em nome de Jesus por seu destino em nome de Jesus e continua vem. da minha vida